Música Oi pessoal, quem vos fala nesta hora é 13 Caos E esse vídeo não tem risadas, não tem piadas Não tem nada de engraçado Na verdade é um vídeo de reflexão Eu fui informado de um acontecimento Do caso do MC Gui No caso que ele fez um vídeo Debochando De uma menina Que estava fazendo cosplay de Boo Mas ela foi descoberta Foi descoberto que ela tem câncer Ela não tem cabelo A Cleira é uma peruca E a menina ficou toda constrangida Eu vi esse vídeo Porém eu não estou aqui pra tacar Pedras No No Gui E nem pra passar a mão na cabeça dele Até porque O que eu quero trazer hoje é uma reflexão Falou muito comigo E críticas É ele é o que mais tem Porém eu quero fazer uma aplicação disso que aconteceu Gente Bullying É coisa séria É coisa muito séria Principalmente Quando é feito em cima De doenças Como no caso da menina No câncer Ou mesmo Algum tipo de De defeito na estrutura física Por exemplo Uma pessoa que tem Algum membro Contorcido Alguém que por acaso tenha perna torta Ou que tenha Sei lá Qualquer tipo de coisa Tem várias mutações possíveis E Isso não é brincadeira Gente Isso não é Brincadeira Tô vendo que tem alguém sentado ali do lado Mas infelizmente Pra poder conversar não É É sério É muito sério Só que o que eu vejo É um monte de pessoas Criticando O Gui E tá errado o que ele fez Porém A pauta desse vídeo Não é o Gui Mas sim Eu E você Eu E a sociedade Cara O que eu vejo muito É gente Criticando Os outros E cometendo Os mesmos Erros Os mesmos Erros Isso se dá Um nome de Hipocrisia É tipo Você Se você Se você vê Uma pessoa E tá com dinheiro Do lado dela E você Na sua esperteza Entre aspas E você pega Nem que seja Dez centavos Você Não tem Moral Pra chamar Um político De corrupto Porque você É corrupto Igual a eles Ah mas eles roubam Muito mais E tal Não é todo político Que rouba Assim como nem todo policial É corrupto E nem todo Médico Não se importa Com o seu paciente Não generalize Se você Faz E critica O outro Que também faz Você é Hipócrita Se eu fizer isso Eu 13k Eu sou Hipócrita E isso É Errado Eu não estou AFK Isso é Errado No caso Eu Quando era mais novo Passei por bullying Eu tenho Eu tenho experiência Com isso É óbvio Que eu não tenho Câncer E nunca tive Mas Já passei por isso E por motivos Ocultos Eu não sabia o porquê Quando você vê Algum amigo Ou algum colega Assim chegando Na sua sala Por mais que ele tenha Um jeito um pouquinho Diferente Assim Como um colega meu Que paga a flexão De uma forma estranha Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem De zoá-lo Porque foi a mesma coisa Que fizeram comigo Minha vida toda Quando eu era mais novo Então gente É esse mesmo pessoal Que zoa o colega Que zomba De pessoas Que tem Defeitos físicos Ou doenças É o mesmo pessoal Provavelmente Em grande maioria Que tá atacando o garoto Sendo que eles fazem É a mesma coisa Então gente Uma Uma reflexão Que fica Ele tá errado Tá errado E ele Vai Com certeza Vai receber Alguma punição Já deve tá recebendo Mas o importante Não é ele O importante é Vocês aprenderem Com essa situação Vocês Eu Porque eu também Me encaixo nessa situação Eu também sou Um eterno aluno Assim como vocês Nenhum de nós É detentor Do conhecimento Pleno Sabedoria É aplicação Desse conhecimento Então se você Sabe Tá na hora De aplicar Porque quem sabe E não aplica Não é sábio Mas é isso pessoal Eu espero que Vocês tenham gostado Desse vídeo Informativo Esse vídeo Esse tema Me fez até gravar Um vídeo Pra cá Pro youtube Eu não tava nem pensando Em gravar mais Até eu resolver Minha vida Mas É impossível Não postar Visto que O que aconteceu É Mas É isso Lembrem-se O que resolve Esses tipos De problema É empatia Se você Não se sentiria Feliz Numa situação Dessas Passando por isso Não Faça Isso Porque Um dia O jogo Pode virar E fazendo Uma citação Clássica Ame O seu próximo Como a ti mesmo Esse é meu Recado Pra vocês Gente Ame 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 Obrigado.